Música Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o público aqui presente, o presidente do sindicato, o controlador, o doutor Luiz Mil, e os funcionários aqui da Câmara, e também os funcionários públicos. 19 de junho de 2023, Sessão Ordinária nº 22. Peço ao primeiro secretário-vereador, Joélio Ábito, que faça a chamada dos senhores vereadores e à senhora vereadora. Adair Lourdes. Presente. Arlindo Ripke. Presente. Clóvis Brown. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Ilimar Vesper. Presente. Joélio Ábito. Presente. Joel Ponlet. Lucião Novos da Silva. Presente. Rogério Schroeder. Presente. Selene Jastro. Presente. Teodoro Hammer. Presente. Valdemiro Jonas. Presente. E Valdivino Mansk. Presente. Justificamos a ausência do presidente Joel Ponlet, que apresentou atestado médico. Havendo número legal, em nome de Deus declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Valdivino Mãe. Valdivino Mãe. Valdivino Mãe. Que importa Temos fé, temos Deus a apagar Supra a falta De idade e de força Entre os nobres Além de ser paz Salve o povo O Espírito santense Herdeiro de um passado Glorioso Somos nós A falange do presente Em busca de um futuro Esperançoso Salve o povo O Espírito santense A pátria que espremece E te alegre Da hora em que Seus filhos Perú Dão exemplo De amor e de amor Venham louros Coroas Venham flores Rodar os troféus Da mocidade Se as glórias Do presente Forem poucas Acenai para nós Prosperidade Salve o povo O Espírito santense Herdeiro de um passado Glorioso Somos nós A falange do presente Em busca de um futuro Esperançoso A mensagem bíblica Escolhida pelo vereador Luciano Alves Tassio Para a sessão de hoje Se encontra Em primeiro Capítulo De Versículo Em primeiro Pedro Capítulo 3 Versículo 10 a 12 Que passa a fazer A leitura Pois quem quiser Amar a vida E ver dias Felizes Guarde a sua Língua do mal E os seus lábios Da falsidade Afasta-se do mal E faça o bem Busque a paz Com perseverança Porque os olhos Do Senhor Estão sobre os justos E seus ouvidos Estão atentos A sua oração Mas o rosto Do Senhor Volta-se Contra Os que praticam O mal Até aqui Coloco em votação A ato da sessão ordinária Número 21 Realizado no dia 12 de junho De 2023 Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Solicito ao secretário Da mesa Veredor Joelho Ábito Que faça a leitura Do expediente Prefeitura Municipal De Santa Maria de Atibá Estado Espírito Santo Santa Maria de Atibá Estado Espírito Santo 13 de junho De 2023 Mensagem Número 022 Barra 2023 Encaminha Projeto de lei Número 020 Barra 2023 Que institui A gratificação Mensal Para o gestor Da parceria E membros Da comissão De monitoramento E avaliação Do poder executivo E das outras providências A sua excelência O senhor vereador Joel Ponlet Presidente da Câmara Municipal De Santa Maria de Atibá Senhor presidente E demais vereadores E vereadora A lei municipal Número 2079 Barra 2018 Encontra-se desatualizada Em relação ao valor Do repasse Por isso O projeto de lei Proposto Tem o por objetivo Adequar os valores De gratificação Mensal Face As atuais Parcerias Firmadas Não obstante A Secretaria de Trabalho Desenvolvimento E Ação Social Deflagrou O presente processo Com o Desiderato De compatibilização De valores Solicitamos Que esse Projeto Seja de lei Projeto de lei Seja impulsionado Em regime De urgência Nos termos Do parágrafo Primeiro Do artigo 48 Da lei orgânica Municipal Na expectativa Da aprovação Do incluso Projeto de lei Apresentamos A vossa excelência E aos ilustres Vereadores Santamariense Os nossos votos De elevado a preço E distinta consideração Atenciosamente Hilario Reupe Prefeito Municipal Prefeitura Municipal De Santa Maria de Atibá Estado do Espírito Santo Santa Maria de Atibá Estado do Espírito Santo 13 de junho De 2023 Mensagem Número 23 Barra 2023 Encaminhe Projeto de lei Número 21 Barra 2023 Autoriza a cessão De um ventilador Pulmonar UTI adulto E um ventilador De transporte Da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santens Aébis Em regime De comodato A sua excelência O senhor vereador Joel Ponlet Presidente Da Câmara Municipal De Santa Maria de Atibá Senhor presidente E demais vereadores E vereadora É sempre com Extraordinária Satisfação Que voltamos A este egrégio Poder Legislativo Com nossos cordiais E amistosos Cumprimentos A vossa excelência E aos extraordinários Senhores vereadores Neste momento Aprazado Estamos encaminhando Projeto de lei Número 21 Barra 2023 Para votação Desta colenda Edilidade Fazendo acompanhar A seguinte Justificativa O presente projeto O presente projeto de lei Tem como objetivo Viabilizar a sessão De uso Em regime De comodato De um ventilador Pulmonar UTI adulto Da marca Viare Número de série Ix5 Ex-5-2020 Ex-5-2020-07-12367 Em perfeito estado De funcionamento E conservação Patrimoniado Sobre o número 003287 E um ventilador De transporte Da marca KTK Números de série 3490 Em perfeito estado De funcionamento E conservação Patrimoniado Sobre o número 003288 Conforme notificado Pela fundação Hospitalar Beneficente Concorde Por meio De ofício Protocolado Processo Administrativo Número 00447 Meia Barra 2023 A mesma Foi extinta No dia 31 Do 5 De 2023 Conforme aprovado Na Assembleia Geral Extraordinária Realizado No dia 7 Do 3 De 2023 E seus bens Direitos Obrigações Etc Serão transferidos À Associação Evangelica Beneficente Espírito Santense A EBS Considerando O processo Número 6552 Barra 2020 Que se trata Do contrato De cessão De uso De equipamentos Entre a fundação Hospitalar Beneficente Concórdia E a municipalidade A Associação Evangelica Beneficente Espírito Santense A EBS É uma instituição De direito Privado Sem fins lucrativos Reconhecida Pelas autoridades Competentes Como De utilidade Pública Municipal Estadual E federal A Fundação Hospitalar Beneficente Concorde Localiza-se No centro De Santa Maria de Atibá Possuindo 1.732,45 metros quadrados De área construída Com um total De 58 leites Sendo que Desses 56 São destinados Ao Sistema Único De Saúde SUS Para atendimento Nas especialidades De clínica médica Cirurgia geral Obstetrícia Pediatria Recebendo demandas De cidadãos De Santa Maria De Atibá E também De municípios Vizinhos É inegável Que a saúde Pública É obrigação De cada Ente Público Na esfera De sua Jurisdição Sendo as Disponibilidades Públicas Insuficientes Para garantir A cobertura Assistencial À população Em sendo Ofertada Pela iniciativa Privada Sem fins lucrativos Jamais Se pode Furtar De sua Contrapartida A assistência À saúde Insere-se Dentro Do serviço De natureza Essencial À municipalidade Daí é médio Que a municipalidade Adote medidas Para garantir A prestação De serviços De saúde De interesse Público Dentro De suas Condições Para melhor Atendimento Aos seus Munícipes Na forma De participação Complementar É que Emana Tal demanda Visto que As demais Esferas Governamentais Também Têm Sua participação Na manutenção Daquele hospital Mas Revelando-se De suma Importância A colaboração Deste ente Municipal Diante Desse cenário O presente Projeto de lei Busca aprovação Pelo Legislativo Municipal Para autorizar Ao chefe Do Poder Executivo Municipal A celebrar O contrato De comodato Com a Associação Evangelica Beneficente Espírito Santense Aébis Cujo objeto Seção De um Ventilador Pulmonar UTI Adulto Da marca Viare Número de sério IX5 Traço 2020 Traço 07 Traço 12367 Em perfeito Estado de funcionamento E conservação Patrimoniado Sobre o número 003287 E um ventilador De transporte Da marca KTK Número de sério 3490 Em perfeito Estado de funcionamento Conservação Patrimoniado Sobre o número 003288 Assim o prefeito Municipal No uso de suas Atribuições legais Com fulcro No disposto Do artigo 34 Inciso 7 Da lei Orgânica Municipal Submete o presente Projeto de lei Aos nobres Vereadores Desta Câmara Legislativa Na expectativa Da aprovação Do mesmo Em regime De urgência Com ancro No parágrafo Primeiro Do artigo 48 Da lei Orgânica Do município De Santa Maria De Etibá Apresentamos A vossa excelência E aos ilustres Vereadores Santamarienses Os nossos votos De elevada Preça E distinta Consideração Atenciosamente Hilario Repco Prefeito Municipal Câmara Municipal De Santa Maria De Etibá Estado do Espírito Santo Projeto de lei Número 38 Barra 2023 Dispõe sobre a criação De gratificação Para o servidor Ocupante Do cargo De chefe De departamento De informática Da Câmara Municipal De Santa Maria De Etibá Estado do Espírito Santo Faço saber Que a Câmara Municipal Aprovou E o prefeito Municipal De Santa Maria De Etibá Sanciona a seguinte lei Artigo 1º Fica o chefe Do Poder Legislativo Municipal Autorizado A conceder Gratificação Mensal De R$ 800 Ao ocupante Do cargo De chefe De departamento De informática Decorrente Dos acréscimos De atribuições E responsabilidades Inerentes Do cargo Artigo 2º A gratificação Mencionada No caput Do artigo 1º Desta lei Incindirá Sobre o 13º Vencimento De férias Artigo 3º A gratificação Instituída Por esta lei Não será incorporada Aos vencimentos Dos servidores Que a receberem Nem será integrada A sua remuneração Para efeito De cúmputo De outras vantagens Remuneratórias Artigo 4º A gratificação Será corrigida Pelos mesmos índices E na mesma época Nas demais remunerações Dos servidores públicos Municipais Artigo 5º As despesas Decorrentes Da aplicação Da presente lei Correrão A conta De dotações Próprias Previstas No orçamento Da Câmara Municipal Artigo 6º Esta lei Entra em vigor Na data De sua publicação Registre-se Publica-se E cumpra-se Plenário Dr. Floriano Guilherme 14 de junho De 2023 Joel Pondas Presidente da Câmara Clóvis Brown Primeiro Vice-Presidente Da Câmara Valdivino Mans Segundo Vice-Presidente Da Câmara Joel López Primeiro Secretário E Limar Vesper Segundo Secretário Justificativa Projeto de lei Número 38 Barra 2023 Dispõe sobre a criação De gratificação Para o servidor Ocupante Do cargo De chefe De departamento De informática Da Câmara Municipal De Santa Maria De Atibá Estado Espírito Santo Senhores vereadores E senhora vereadora A lei complementar Número 2313 De 18 de fevereiro De 2020 Que altera A estrutura Administrativa Da Câmara Municipal E das outras providências Criou o cargo De assessor De plenário E no artigo 5º Da mesma consta Que fica o chefe Do poder legislativo Autorizado A conceder Gratificação De 800 reais Ao ocupante Do cargo De chefe De departamento De informática Decorrente Dos acréscimos De atribuições E responsabilidades Inerentes ao cargo Ocorre que Mediante o sancionamento Da lei complementar Número 2696 Barra 2023 Que consolida A estrutura Administrativa Da Câmara De Santa Maria De Atibá A lei complementar Número 2313 Foi revogada O que inviabiliza O pagamento Da gratificação Ao servidor Ocupante Do cargo De chefe De departamento De informática É necessário Criar esta lei Para que o poder Legislativo Possa continuar Pagando esta gratificação Devido às responsabilidades Dos acréscimos De atribuições E responsabilidades Inerentes ao cargo Dessa forma Convidamos os nobres Colegas vereadores E vereadoras Para aprovar O presente projeto De lei Plenário Doutor Floriano Guilherme 14 de junho De 2023 Presidente da Câmara Joel Ponert Primeiro vice-presidente Da Câmara Clóvis Brown Segundo vice-presidente Da Câmara Valdivino Mansk Primeiro secretário Joelio Abel Segundo secretário Ilimar Vesper Câmara Municipal De Santa Maria De Atibá Estado do Espírito Santo Requerimento Excelentíssimo Senhor presidente Foram incluídos Na ordem do dia Para serem discutidos E votados Os projetos De decretos Legislativos Que concedem Título de Honra O Mérito E Cidadania Santamariense Que constituem Matéria Da mesma Natureza E objeto Requeiro a vossa excelência Que sejam Os projetos De decretos Que tenham Pareceres Favoráveis Unânimes Da comissão Permanente De legislação Justiça Redação Final Discutidos E votados Em bloco Exceto Aqueles que Obstiverem A unanimidade Da comissão Que deverão Ser discutidos E votados Individualmente Requeiro Que seja Essa proposta Submetida A votação Do plenário Para que A discussão E votação Em bloco Seja legitimada Nos termos Do artigo 106 Do regimento Interno Termos Em que se Pede deferimento Santa Maria De Atibá Estado do Espírito Do Sando 19 De junho De 2023 Joelio Albert Vereador Primeiro Secretário Instituto de Previdência Dos Servidores Do Município De Santa Maria De Atibá Estado do Espírito Santo Ofício Número 008 Barra 2023 Conselho Deliberativo Do Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos Santa Maria De Atibá Estado do Espírito Santo 14 de junho De 2023 Ao excelentíssimo Sr. Joel Ponlat Presidente Na Câmara Municipal Assunto Demonstrativo De aplicação De recursos Considerando A Lei Complementar Número 2643 De 8 de dezembro De 2022 Que regulamenta O funcionamento Do Instituto De Previdência Dos Servidores Do Município De Santa Maria De Atibá E da Outras Providências Considerando O artigo 13 Da referida Lei que dispõe Sobre o encaminhamento Do balancete Analítico E sintético Com a demonstração Da origem E aplicação Dos recursos Instruído Com o parecer Do Conselho Fiscal Ao Prefeito Municipal E ao Presidente Da Câmara Municipal De Santa Maria De Atibá Até o 15º Dia Do mês Subsequente Encaminhamos Cópia Do demonstrativo Referente Ao mês De abril De 2023 Para apreciação E conhecimento Sem mais Desde já Protestamos Nossas cordiais Saudações Atenciosamente Silvia Helena De Freitas Giordani Presidente Do Conselho Deliberativo Instituto De Previdência Dos Servidores Barra Santa Maria De Atibá Está concluído Presidente A Leitura Encaminho Os Projetos De Lei Para as Comissões Para o Exame E Parecer Coloco Em Discussão O Requerimento Número 13 Barra 2023 De Autoria Do Vereador Joelio Abret Que Solicita A Votação Em Bloco Dos Projetos De Decretos Que Concedem Títulos De Cidadania E Honra Ao Mérito Em Discussão Em Votação Aqueles que Aprovem Permaneçam Como Estão Aprovado Oradores No Pequeno Expediente Não Tem Oradores No Escritos No Grande Expediente Tem Sete Vereadores Primeiro Vereador Elimar Vesper Boa noite Quero Parabenizar E comunicar Também Para quem não sabe Que no dia 7 de junho A professora De Língua Portuguesa Da Escola Graça Aranha Aposentada Da Rede Municipal A senhora Maria das Graças Gózer Tomou posse Na Academia Feminina Espírito Santense De Letras Passando a ocupar A Cadeira Número 29 Tornando-se Assim Imortal E também A primeira mulher Escritora Do Município De Santa Maria de Tibá A ocupar Uma vaga Efetiva Na Academia De Letras A Nível Estadual Parabéns Professora A senhora Sempre se destacou Como escritora Como poeta E agora Está aí Fazendo parte De uma academia E se tornando Imortal Vamos ter Agora No dia 24 De junho O segundo Encontro Da Família Bege Que vai ser realizado Lá no centro De eventos J e D Cavalo Baio Vai ser No dia 24 Sábado Às 14 horas Vai ser a chegada Com café Vai ter Gugu da Concertina Lá para as 15 17 horas Vai ter várias Apresentações Culturais 17 horas Culto Ecomênico Em ação De graças Aos descendentes De Herman Berg Herman Berg Foi o único Berg Que veio Para o Brasil Da Alemanha Para o Brasil E hoje Está essa família Enorme aí Já se teve O primeiro encontro Foi lá no clube Hilário Beninck E por causa Da pandemia Ficamos muito tempo Sem fazer E vai Se tornar Fazer agora De novo 20 horas Vai ter jantar Também vai ter Encontro de tromponistas Entre outros E no dia 25 Vai ser a segunda Caminhada Dos Passos Dos Imigrantes Onde que Nove horas Vai ser alargada Lá na Praça Florencio Augusto Bege Vai passar ali Pelo Cavalo Baio Vai subir ali Pelo cemitério Descer Até na Miniceasa E até na Igreja de Belém Onde que vai ter Um culto E logo em seguida Vai ter um almoço A dez reais Então São raízes E não precisa ser Bege Para participar Não Isso aí É É uma família Que veio Para Santa Maria E se destacou Mas é bom A gente se misturar E ir junto Com eles Para a gente Saber Como que eles Chegaram a esse ponto Quem foi Hermann Berg O que que ele fez Por que que a família Bege Tem tantos em Itaguaçu Tem outros fora do Espírito Santo Tem vários em Afonso Cláudio Então eles vão Vai ter esse encontrão Então quem quiser participar Pode-se passar um PIX Por pessoas É R$ 80 E vai ter Lá vai ser Vai ter comida E as escritudes Por conta da casa E crianças pagam De oito a doze anos Pagam 40 E abaixo de sete anos 0800 É após uma pandemia Após um isolamento A gente não precisar ficar Se resguardando Nem poder dar as mãos Então nada mais justo Do que ter esse encontro E a gente conhecendo As nossas raízes Fortalece a nossa história E assim deixamos um legado Para os que nos vão suceder Vários colegas aqui Vieram falando E eu também fui reivindicado Sobre aquele morro Que existe Que estava muito ruim Ali no Correio de Japão E eu tive a graça De passar ali Eu acho que logo depois de pronto Eu acho que foi um dos primeiros E ficou muito bem feito Limparam as caixas secas Fecharam aquelas canaletas Parece que o vereador Mazin Tinha comentado sobre aquele morro Vi mais vereadores falando Mas olha A equipe do Valdir Tresman Está de parabéns Fiquei muito, muito satisfeito Por hoje era isso Muito obrigado Convido o segundo orador escrito Rogério Schroeder Boa noite a todos Cumprimento a mesa Em nome de Adair Lush Cumprimento os demais vereadores E vereadora Aqui presente O que me traz hoje aqui Como forma de indigação Senhor presidente É a PL 2720-2023 É uma lei que foi aprovada Na Câmara Federal A respeito de lei que proíbe Criticar políticos e discriminar Foi na última quarta-feira Dia 14 Foi aprovada por 252 votos a favor E 163 votos contra A PL tem autoria Dessa lei E a negatividade de bancos Abertura de contas Concessão de créditos Tendo como punição De dois a quatro anos de prisão Infelizmente Um absurdo Estamos num Brasil Que a gente acha Que está chegando No fundo do poço Mas a gente vê Que o poço não tem fundo Então Fica aqui a minha indignação Contra essa lei Que vai agora para o Senado Para ser apreciada Pelo Senado Federal E já parabenizo aqui O senador Cleitinho Do Republicanos de Minas Gerais Que já se posicionou contra E espero que os demais senadores Também façam o mesmo Só me permite uma parte? Pois não Concordo plenamente Se fez errado Tem que botar a boca no trombone Tem que falar Não tem que ficar escondendo não E vindo de quem vem Como que o brasileiro É muito esquecido Quem foi Eduardo Cunha? O pai dela Ficou preso Então está querendo tampar O sol com a peneira? Não Tem que mostrar mesmo Se o cara não presta Tem que vir à tona O que não pode ser É fake news Sujar o nome da pessoa E não poder provar Agora se está comprovado Que a pessoa é Nocega É suja Tem que botar à tona mesmo E ser ficha suja Muito obrigado É mesmo porque Vereador Elimar Vesp Os crimes contra a honra Já tem identificação criminal Não precisa de nenhuma lei Que vai blindar alguém Já existe Se a pessoa Definir Denigrir a sua imagem A sua moral Ela vai responder Independente de você Ser um ator Político ou não Muito obrigado Pela participação A gente está comentando Várias e várias vezes aqui Não só eu Como todos os demais vereadores Marzinho, Luciano Dona Selene A respeito Do piso salarial Dos professores Gostaria aqui de ler a lei Para ficar um pouco Mais entendido Acredito que o senhor Roquece Capaz de falar alguma coisa Sobre isso hoje também É a lei federal De número 11.738 Barra 2008 Que estabelece o piso salarial Nacional Dos profissionais Do magistério 3.845 reais E 63 centavos Esse é o valor Nacional Para o professor Com início de carreira 40 horas A partir de janeiro De 2023 O município Paga o valor De 1.752 E 84 centavos Para 25 horas E para a carga horária De 40 horas Fica 2.804 reais E 54 centavos Uma diferença De 1.041 reais E 9 centavos O que nós estamos pedindo Ao executivo Que atualize esses dados Que entre em negociação Com esses profissionais De segurança De educação Por quê? Porque eles estão Sentindo desvalorizados E um funcionário Que se sente desvalorizado Financeiramente Ele não produz bem Então peço Ao prefeito Que se reúne Com esses profissionais De educação Entre em um acordo O valor ali De 1.041 reais Pode ser negociável Dividido em várias vezes Para eles não ficarem Para trás Do piso Nacional Federal Pois não Já se foi a época De ser funcionário público E ser um orgulho Hoje em dia Não é mais não Muitos Querem trabalhar Na prefeitura Para não trabalhar Ou no órgão público Para não trabalhar No sábado E no domingo E nos feriados Essa é a única diferença Que tem Mas o salário Ser vantajoso Não vejo não Você botar A diária De um diarista Na roça Durante o mês Quase todas as classes Que estão desqualificadas Muito obrigado Pois não Eu estou falando A nível de município Falar agora Da terceirização São das merendeiras Contratadas E auxiliares Vídeo Ou uma reunião Explicando A esses funcionários A essa classe O porquê Dessa terceirização O que vai mudar E o que não vai mudar Falar agora do TAG Termo de ajuste De gestão Muito se falou Muito foi falado Por todos os vereadores Quero deixar aqui Meu agradecimento A todos os senhores Que lutaram Contra o TAG Eu tive a bela notícia Que o prefeito Não assinou o TAG Então não tenho mais Do que fazer Que agradecer a ele Por ter honrado As escolas do campo Aqueles professores Alunos e pais Vamos aguardar O andamento Dos próximos capítulos Mas parabéns Senhor prefeito Hilário Pelo seu posicionamento O senhor mostrou Que tem carinho Pelo povo do campo Pelo nossas escolas rurais Pedir Novamente Para que se faça A reforma Das ruas Do nosso bairro O senhor Arlindo São Luiz Que a gente passa Lá de carro Está insuportável Nosso amigo Jovino Também mora lá Lá nós temos A Secretaria de Educação Temos posto de saúde Temos a Secretaria De transporte Então é necessário A reforma Daquela pavimentação É para reformar Gente Não é para fazer rua Não Pedimos carinhosamente Por várias e várias vezes Ao secretário de obra Ao serviço urbano Ao senhor prefeito municipal Para que nos ajude Nessa questão E agradecer também Pelo calçamento Que está sendo feito Na rua Marlimanski Na Vila E a gente bar Então por hoje É só Meu boa noite Fiquem todos com Deus Convido o vereador Arlindo Repk Quero cumprimentar Excelentíssimo O senhor presidente Hoje Obrigado ao nosso amigo Joel Cláudio Brown O secretário O vice-presidente Colega vereadora Vereadores As pessoas de casa Que nós acompanham Através da nossa TV Câmara A rádio Em especial A todos vocês Aqui presentes Em nome do presidente Do sindicato A todos os servidores O qual eu também Já fiz parte Como efetivo Queria ainda Deixar de Como eu vim recente Agradecer O funcionário Dessa casa Pelo trabalho Que sempre fizeram aqui Colega vereadora E vereadora Quando eu estive aqui Com o vereador No passado Ao servidor dessa casa Sem os servidores E o jurídico Nós vereadores Não íamos conseguir Fazer o trabalho Que a gente Precisa fazer A gente tem que ser assessorado A gente tem que ser justo Em cima disso aí Então eu tenho que agradecer Estive fora um pouco De tempo Daqui Dessa casa Aí eu vi Como que é Um ex-verador Fora daqui Doutor Luiz Mil A gente Mas eu acompanhava O trabalho Achei que eu nunca mais Ia voltar nessa casa Estou aqui novamente Não, eu já tinha Desistido da política Mas voltei E estou aqui Muito feliz Diz no dia Que eu já tinha escolhido Não é por causa Você está aqui não Presidente Com funcionário Vai falar sobre O salário Eu acho Que a casa Devia estar cheia Aqui A prefeitura Tem mais de 2 mil Funcionários Acho que é mais de 2 mil Devia estar cheia Devia estar cheia Porque muitas vezes Nós vereadores Somos cobrados Pelos funcionários Cadê o nosso reajuste Não é nós que vamos dar Nós vamos aprovar Quem manda para cá É o executivo Vocês sabem disso Então essa casa Devia estar cheia Para incentivar Realmente Esse apoio De vocês Que estão aqui Eu aqui Quero lembrar De uma indicação Que eu fiz Em 2001 Semana passada Eu mandei procurar E essa indicação Foi feita Dia 13 de novembro De 2001 Senhores vereadores Sabe o que ela indicava Na época Eu consegui Junto com o presidente Do sindicato O senhor Vítor de Midaluz Criar o ticket De alimentação Foi aprovado Aqui com o reajuste Recentemente Hoje eu estou falando Dele Ele começou Com 50 reais Esse ticket De alimentação Eu não sei Bem o ano Se foi 2003 Ou 2004 Mas a indicação Foi feita Eu e o presidente Aqui ninguém conhecia O TIC Nós saímos daqui Fomos para Linhares Fomos em São Mateus E Nova Venece Para ver o modelo Que se implantou Lá naqueles municípios Então eu Tive o apoio De todos os vereadores Na época eu era Vereador O presidente Era Itamar Jacó E o secretário Era o Adilson Spindler Na época Foi aprovado E hoje O TIC Que saiu Acho que De 500 reais Para 700 reais Que vocês são Merecedor Já que o salário Não ajuda Mas o TIC Ajuda Também não poderia Deixar de falar Que eu sempre Assim Me dediquei Ao funcionário Eu tive como funcionário Sete anos só Porque eu fui vereador Por mandato Por três anos Então sempre me afastei Como funcionário Mas eu criei um dia Também especial Para todos vocês Que fazem aniversário Esse autor do projeto Também foi eu Quando vocês fazem O aniversário Vocês têm o direito De descanso Nesse dia Ficar em casa Também é de minha autoria Em 2005 Foi feito esse projeto Não está aqui na minha mão Mas foi criado O dia do aniversário Quando cai No dia útil Para o funcionário público Tanto faz Do legislativo Como do executivo Meu colega vereador Rogério Você falou sobre o projeto Que está tramitando Lá em Brasília E foi para o Senado Realmente Fiquei feliz Com a sua Indignação com isso Também Eu pensei a mesma coisa Já antes É um absurdo Agora os políticos Querem se Fazer segurança Para eles Que nenhuma pessoa Pode se manifestar Até ir preso Por causa disso É um absurdo Eu sei que muitas vezes As pessoas exageram Com o político Que tem muito político Honesto e certo Nem é todos Que estão ali Eu tenho Não sei Por causa Mas espero que no Senado Não passe Esse projeto Que o político Ele tem que aprender Criar vergonha na cara E trabalhar Mostrar serviço É E aí Eu quero ver o povo É Falar mal Dos políticos Assim somos nós Vereadores E para a nossa Transparência Mais ainda Colegas Vereadores Vereadores Eu já Tentei por duas vezes Mas não tive Quando eu era Presidente da Câmara E quando eu era Vereador também Criar Aqui nós já temos Uma transparência Muito boa Nessa casa Mas Doutor Lões Mil Nós temos que Criar um conselho De ética Nessa casa Eu espero Senhores vereadores E vereadoras Que me ajudem Nisso aí Para a gente ficar Mais Não é segurar Não Mas a gente tem Um conselho de ética Para mostrar A população Quando se faz Alguma coisa errada Dos vereadores Alguém tem que julgar Nós aqui Como lá Vocês lembram Que foi caçado Um vereador Lá em Joneiva Não sei o que ele fez lá Mas ele foi caçado Então nós temos Que criar um conselho De ética Para que nós Temos que respeitar Vocês sabem por quê? Porque nós aqui Somos empregados Do povo Se eu recebo Meu salário Aqui Vocês também É o dinheiro Público Então nós Temos essa Obrigação De De criar Esse conselho Santa Maria Não é aquela Santa Maria Pequena De 20, 30 anos Atrás Ela cresceu Muito E a Câmara Também Estava olhando O rapaz Falou que nós Estão chegando Em 50 mil Habitantes O último censo aqui Então nós Ficamos felizes Com isso Mas também Temos que criar Algumas coisas Principalmente Quando eu falo Muitas vezes De segurança Para o nosso município Falei aqui Senhores funcionários Que estão aqui Esses funcionários Nos acompanhando O município de Santa Maria Merecia muito mais Ele tem sido ajudado Nós temos um prefeito Aqui que trabalha Para dizer que o prefeito Não trabalha A gente tem que trabalhar O prefeito tem trabalhado Sim Mas tem muita coisa Fazer ainda O batalhão Eu falei aqui Que deveria estar Aqui nessa gente Em Santa Maria Jatibá E não Em outro Lá em Aracruz Nós devia ter aqui Também um NSS Que eu já falei aqui Vou repetir novamente Já há anos atrás A gente até conseguiu Essa emenda Eu e o Verandrão Clóvis E o Odevinho Mantos Não sei se vocês lembram Nós conseguimos Uma verba de milhão e quinhentos O projeto estava pronto Em Brasília Vocês lembram disso Três deputados Cada um ia dar 500 mil para nós Aí simplesmente Ela falou Não tem que ter mais De 50 mil habitantes Senão não pode fazer O NSS E Baixo Guandu Foi recentemente Feito lá Tem 30 mil habitantes Não tem nem tanto tempo Que foi feito o NSS lá Santa Tereza Talvez já é mais velha Mas também não tem Número de habitantes Então Santa Maria Nós vereadores Nós temos a obrigação De correr atrás Para mais recursos Santa Maria E outra coisa O prefeito vai pensar No carinho O que vocês vão reivindicar aqui O que um braço direito De uma prefeitura De um prefeito São os funcionários O prefeito Quatro em quatro Quando ele sai O funcionário Ele fica Tá ok Obrigado Convido o vereador Elmar Francisco Tão Quero cumprimentar O presidente do exercício Cláudio Brown O segundo vice-presidente Valdivino Mantz E nosso primeiro secretário Joel Arap Vereadores Vereadoras Cumprimentar O presidente do sindicato Dos servidores públicos Cumprimentar Miguel Representando O nosso Corpo Bombeiros Voluntários Mais o Petruc Aqui funcionários Aposentados Lutando Pelo seu direito Isso que é importante Quero aqui Primeiramente Paralmissar A equipe de recreio Com Jebel E todos os funcionários E muito também Paralmissar O nosso secretário Adriano Que Estão mexendo Nas estradas A gente vê Como que está ficando As estradas Então quero paralmissar Aquela equipe E a nossa secretaria De interior Também quero Falar Luciano Um pouco Do nosso Grande futebol De recreio Que foi O Fogo Eterno E o CEP Que ficou De 3 a 3 O primeiro jogo Da final Do campeonato Municipal De veteranos Que sábado Vai ser No centro esportivo De Santa Maria De Etibá Então quero convidar A população geral Que foi um jogo Muito bonito E todos aqueles Que gostam Do futebol Para lá assistir A partida De futebol Último jogo Do Fogo Eterno E o CEP Eu quero aqui Falar ao CEST Em nome dos funcionários Vamos lutar por eles Lutar Que é o direito deles Jamais a prefeitura Jamais essa câmara Municipal Consegue fazer uma coisa São os funcionários Nós temos os funcionários Já aqui aposentados Graças a vocês Que vem lá Desde o começo Do nosso município Era Santa Lepoldina Minha esposa também Que foi efetiva Em Santa Lepoldina Hoje é aposentada E aqui tem várias Que foram aposentadas Que estavam em Santa Lepoldina Então nós temos que lutar Pelo direito Dessa inflação Do direito de vocês O aumento de salário Nós temos que lutar por isso E meu amigo Vereador Arlindo Você falou sobre o TIC O TIC é importante Mas seria bom Embutir no salário Dos funcionários Esse aumento Por quê? Porque lá na frente Quem vai se aposentar Vai receber o direito E quem já é aposentado Também vai receber o direito E no TIC Os que são aposentados Não recebem Então aí Seria bom Está embutido Dentro do salário Que seria ótimo Para todos os funcionários Quero aqui O CAST Depois você vai passar Todos os detalhes Eu sempre defini A área dos funcionários Aqui nessa casa Eu consegui Fazer toda A perca da inflação Ano passado Quando fui presidente Meus dois anos E agora o Joel já Também colocou A inflação De 4,7 Agradecer Agradecer ao nosso Controlador Doutor Luiz Mil Que sempre aí Também está lutando Para poder Não ficar defasado Então eu quero aqui Paralizar nosso presidente Joel Ele está internado Mas graças a Deus Logo mais Ele vai estar aí Com nós E lutando por isso Para não ficar Essa perca Da inflação Ficar muito alta Que depois não consegue Adquirir isso de novo E aí então Tem que lutar por isso Nosso presidente Está aí junto Com os funcionários Vamos trabalhar Juntos vereadores Vamos pedir Que dê tudo certo Para dar esse direito Para os nossos funcionários Muito obrigado Convido a vereadora Selene Jastro Cumprimento O presidente Em exercício Clóvis Brown E a mesa diretora Todos os meus Colégios e vereadores Também quero Cumprimentar Hoje aqui Nossos Funcionários Aposentados Do IPAS Que estão também Presentes Hoje aqui Nessa sessão Os ouvintes Da Rádio Pomerana Os internautas Quero cumprimentar Também Uma pessoa Que já Usou Essa tribuna E é uma pessoa Um ouvinte Da Rádio Pomerana Que todas as Segundas-feiras Ele está Nos ouvindo É o senhor Floriano Schwanz Ele me ligou Hoje Falou que estava Semana passada Ouvindo E até falou Das minhas Reivindicações Que eu tinha Feito aqui Para a comunidade Da Vila de Rupos Mose E assim também Quero já Também dizer Que estou Grata hoje Por também Ter iniciado Aquelas Reivindicações Que eu solicitei Semana passada Então eu espero Que essa semana A máquina Meia Patrol E caçamba E a retinha Fiquem lá Na Vila de Rupos Mose E façam todas As ruas Que precisam Ser feitas Sobre a Terceirização Como eu tinha Me inscrito Eu não pedi A palavra Dos meus Colegas Vereadores Então tem Muita fala Minha Que eu tinha Pensado em Falar Que já Foi Mencionado Algo Sobre a Terceirização Também Dos auxiliares De serviços Gerais Da educação O que tinha Sido falado Que se iria Começar Só ano que vem Se mexer Nessa classe Da educação Só semana Que vem Só no próximo Ano Mas a gente Já soube Já procurei Entrei em contato Com o Geraldo Que vão Porque tem Alguns contratos Se encerrando Do processo Seletivo Que são Merendeiras E me foi Falado Que agora Eles vão Fazer Então tem Merendeiras Que estão Como auxiliar Geral Então essas Merendeiras Iam precisar De ocupar Seu lugar Que é de Merendeira Iriam então Contratar Terceirizado O auxiliar De serviços Gerais Então Tem As inscrições Está aberto Quem quiser Se inscrever Que são pessoas Que talvez Tenham o seu Contrato Encerrado Por esses dias Eles podem Estar se Escrevendo Porque Na educação Eles trabalhavam Com merendeira Mas a maioria Das merendeiras Também Estavam Na cozinha E o salário Na cozinha Com o que Eles vão Receber Agora Não dá Muita diferença Mas dá Um pouco De diferença Não concordo Muito Seria muito Melhor Para o município Para nós Para o IPES Se essa classe Tivesse Continuado Do jeito Que estava Porque isso Acho que vai Gerar um conflito Nesse primeiro Momento Então Já que A prefeitura A administração Vê que é uma solução Que é melhor Para o município A gente também Vai ter que Acreditar Que seja melhor Mas vamos ver Como é que Então vão Se organizar Esses funcionários Também Da educação E também Concordo Com o salário O piso salarial Da classe Dos Professores E professoras Que está muito defasado Que precisa Se fazer um estudo Que precisa Também ter O piso salarial Porque assim Também tive Do lado Dos auxiliares De enfermagem Dos técnicos Que foi Implantado Em nosso município Estão recebendo O piso Então também É merecido A gente Precisa Da educação A gente Saiba A luta Dos professores Então a gente Também precisa A gente quer Muito que o prefeito Junto com a secretária De administração Vejam E consigam Também adequar O piso salarial Da educação E aqui hoje Estamos Como eu Minhas colegas Meus colegas Aposentados Estamos aqui Reivindicando Nosso reajuste Porque eu sei Que foi dado Um aumento Maior No ticket De alimentação Para compensar A defasagem Salarial Mas para nós Aposentados Que não recebemos O ticket De alimentação A gente Perde Então Estamos aqui Aguardando A fala Do nosso Presidente Eucécio A proposta Dele As reuniões Que ele tem Feito Com o nosso Prefeito E espero Também Que o nosso Prefeito Olhe com carinho E dê Esse reajuste Para nós Aposentados E para todos Os funcionários Da prefeitura Então Vamos aguardar Agora que já Vai ser chamado O nosso Presidente Em seguida Meu muito obrigado Também faço O uso da palavra Deixo a mesa Com o Segundo vício Presidente Valdivino Boa noite a todos Quero Cumprimentar O Valdivino Na mesa E os vereadores Vereadora Público Presente Os ouvintes Da Rádio Pomerana Os internautas O que me traz Aqui hoje É agradecer Também Eu sempre falo Quando a gente Vem aqui Para cobrar Aí a gente Tem que voltar Para agradecer Ao nosso Secretário Adriano Pelo Atendimento Das Estradas Lá do alto Ele Juntou As equipes Agora Mandou Vários Máquinas Lá Dentro de Uma semana Ele já Conseguiu Resolver Muita coisa Lá no Alto Santa Maria Rio Lamego Agradecer Ele E parabenizar Agora Eu sei que O município Todo Tem estradas Para fazer Com certeza Em mutirão Do jeito Que estão Fazendo Porque a maioria Das cobranças Também É sempre A chegada Das casas A chegada Das casas Que Tem que ser Feita Também Porque Nós Como Eu sou Comerciante Eu também Sou agricultor A gente tem Que vir Nas casas A gente tem Que fazer Entrega Lá A gente tem Que pegar Mercadoria Lá E como Fica chato Quando sempre A gente É cobrado Olha só Que buraco Quase a gente Não chega Na casa Da pessoa Quero agradecer O Adriano Pela equipe Que ele juntou Lá E semana passada Ele teve Problema Com duas máquinas Ele até Mandou mensagem Para mim Podia ter rendido Muito mais Mas ele precisou Substituir Duas máquinas Para Ter a equipe Lá De novo Do jeito Que precisava Mas Isso sempre Dá um atraso Isso dá Para entender A gente Sabe Que a gente Também Tem Máquina Em casa Que também Quer Mas não É tão fácil Consertar Na prefeitura Como a gente Tem uma particular E assim Ele vai descer Para o Rio Claro Vai até Lá embaixo Depois vai subir De novo Mas do jeito Que rendeu Essa semana Lá Lá no alto Em pouco tempo Eles vão conseguir Fazer o município Inteiro Muito obrigado Uma boa noite Convido Para um minuto De silêncio Pelo falecimento Da mãe Do secretário De cultura E turismo Newton Capaz Senhora Alcira Amélia Capaz Ocorrido Dia 17 de 6 De 2023 Interrompendo Os trabalhos Previstos Para essa Sessão Ordinária Abrimos O espaço Para o Orador Inscrito Na tribuna Livre Convidamos O presidente Do sindicato Dos servidores Públicos Senhor Ocércio Pinheiro Lopes Assunto Terceira Incessão Ter serviço E negociação Salarial Boa noite a todos Boa noite ao excelentíssimo Senhor presidente Todos os demais Vereadores Ao público Em casa Ao público Presente Espero ser bem sucinto No que nós vamos falar Mas espero também ser incisivo Nas nossas demandas Nós ficamos um bom tempo Sem vir à tribuna Livre Sempre brigando De forma Enviando ofícios Indo atrás Tentando reuniões Mas nós vimos agora Que nós estamos Meio que num beco Sem saída Então nós temos que recorrer A todos Eu separei Por alguns tópicos E eu vou falar Sobre algumas demandas Que os senhores Até já falaram Aqui O princípio sobre a terceirização Que Final do ano passado No ano passado Ficou se cogitando E acabaram Que tomando a decisão De terceirização Dos auxiliares De serviços gerais Principalmente Alguns outros Que Alguns outros cargos Mas O auxiliar de serviço geral É um cargo Coringa Ele não é só Para limpeza O auxiliar de serviços gerais Se os senhores Verem as atribuições Vão ver Que realmente Abrange E o nome Faz bem just Ao que eles fazem Auxiliam De forma geral Isso tanto na limpeza Conta também Nas questões administrativas E é um cargo Que é estrutural Porque Sempre foram colocados Para realmente Suprir e ajudar E dar o apoio necessário Para que o serviço público Tivesse andamento E quando se retira Tão abruptamente Acaba trazendo Algumas consequências Nós enquanto sindicato Somos contrário A terceirização Porém Entendemos que ela é legal Está dentro da legalidade Então Pode ser feito O gestor que escolhe O gestor escolheu E assim se fez Nós Quando nós soubemos disso Nós entramos em contato Com a administração E procuramos saber Olha como vai ser feito isso Como que vai acontecer Servidores efetivos Como que vai ficar Bom Eles disseram o seguinte À medida que os contratos Forem vencendo Eles vão adequando o setor Se for terceirizar o setor Eles vão terceirizar o setor Se não for terceirizar Eles vão realocar Quando necessário As vezes que nós pedimos Não foram muitas vezes Mas as vezes que nós pedimos Recorremos à administração Em relação A algum descontentamento Do servidor Efetivo Em relação a ir para algum lugar Ou não A administração nos atendeu Não sei se isso vai ser possível Diante da tamanha demanda Que virá Não sei se vão Poder nos atender Em todas as vezes Então o que nós dissemos Nós falamos aos servidores Auxiliar de serviço geral Efetivo Olha Quando for ocorrer A alteração No seu setor E você se sentir Prejudicado Ou prejudicada Nos procure Que nós vamos tentar Remediar Nós vamos tentar um diálogo Para que a administração Atenda Então Não temos certeza De que todos os casos Vão ser atendidos Porém Nos atenderam Até agora Mas a principal demanda Há de vir Está vindo À medida que têm vencido Os contratos Então nós nos colocamos À disposição Dos servidores Tantos filiados Ou não Nos procure Que nós vamos tentar Mediar Essa questão Agora Entrando No assunto De negociação salarial Nós temos Algumas questões A A falar Aos senhores A esclarecer Aos senhores E também Aos servidores À medida que nós Fizemos A nossa assembleia E foi aprovada A negociação No dia seguinte Nós Levamos a proposta À administração A proposta Era a seguinte O INPC Desses dois Períodos Porque não é só um ano Que nós estamos Desatualizados O que foi nos dado O ano passado São de Anos anteriores Então O que nós estamos Descobertos Eu vou falar Para os senhores Nós estamos Descobertos De Maio de 2021 A abril de 2022 Maio de 2022 A abril de 2023 São 24 meses Que estamos Descobertos O que foi nos dado Posteriormente Anteriormente Digo Foi De períodos Passados Então Nós estamos Mais atrasados Ainda E O complicante Disso É que Não sei se os senhores Se recordam Mas toda vez Que tanto eu Quanto o Adriano Quando o sindicato Pediu A voz aqui Nós falamos Sobre a nossa Insatisfação No quantitativo De contratações Porque isso Isso implica Radicalmente Na política Pública salarial Radicalmente Então Nós Sempre Falando Reiterando E agora Estamos vendo Que está Totalmente Sem nenhuma Folga Mas isso Já previamente Avisado Já previamente Trazido E nós Acompanhamos Mês a mês Isso Eu tenho Todos os meses Acompanhado O número De servidores Que a prefeitura Tem E os vínculos E eu vou dizer Nesse período De dois anos atrás Que é o período Que nós estamos Lidando Com ele Janeiro No março Na verdade Eu vou pegar março Por quê? Janeiro É um mês Que tem Que ainda não foi Contratado O pessoal Da educação Então nós vamos Pegar O mês de março Que já está andando A máquina Já está andando O mês de março De 2021 O somatório Geral De servidores Era de 1.724 Aqui Ao meu ver Já é muito Em março De 2023 Nós temos 2.152 Servidores Uma diferença Em dois anos De 428 Servidores Claro que Há uma variante Mês a mês Oscila um pouco Mas vamos falar Em números Absolutos Então Nós temos 400 servidores Em dois anos E Ao nosso ver Há um excesso De contratação Ao nosso ver E Em que isso implica? Isso implica que No índice de gasto Com o pessoal Na questão De orçamento Isso tudo Isso tudo tem Influência Nós Logo que nós Entramos No ano passado Tem um ano e meio Que nós estamos No sindicato Em Maio ou junho Salvo engano Do ano passado Nós enviamos Um ofício Ao prefeito Ao single prefeito Solicitando Que A negociação Que fosse dado Inflacionário Que fosse reposto Inflacionário Que fosse incluído Na lei orçamentária Como anda As legislações Porque se é uma despesa E sabe-se Que vai ter Essa despesa Ela obviamente Tem que estar Contemplada Na lei orçamentária Beleza Foi feito Esse pedido Em junho Salvo engano Junho Em outubro Nós reiteramos Esse pedido Em outubro De 2022 Nós reiteramos Esse pedido Solicitando Para que Seja contemplado Na lei orçamentária Qual era a nossa questão A nossa questão Era resguardar Os servidores Que já estavam Com vínculo Por quê? Quando se faz Uma previsão De despesa Quando se faz Uma aplicação Da despesa Eu já sei Quanto que eu vou Ter que pagar Nisso Ou naquilo A gente já faz Já coloca Esse estimativo Esses valores E ali a gente Já consegue Resguardar Que aquele valor Não vai ser Mais alterado Ou mexido Com outra coisa E nós pedimos Para que fosse Colocado assim E quando Fosse feito Novas contratações Esse valor Teria também Que ser acrescido O que nós pedimos Foi o INPC Nesses dois períodos Nesses 24 meses Que nós Anteriormente falamos Então Nesse Nesse Período O que o INPC Que é o índice De inflação Utilizado 16 ponto Alguma coisa 16% Seria O que nós pedimos Para que fosse Resguardado Então Todo servidor Que fosse colocado A mais Obviamente Teria que ter sido Também Colocado Um orçamento Para aqueles Que fossem a mais Que assim você Garante o equilíbrio E assim Você Sabendo disso Que o orçamento Uma hora Ele se torna financeiro O orçamento Uma hora Você vai ter que executar Então Quando o executavam Quando o fizesse Já teria Ele o equilíbrio Aí a gente já sabia Que esse impacto Financeiro Ora previsto No orçamento Não iria chegar Nesse nível Que chegou hoje Acima de 50% O índice de gás Com o pessoal Porque Para isso Que existe O planejamento Para isso Que existe Uma lei orçamentária Que é aprovada No ano anterior E outras leis Que ainda são De médio e longo prazo Que são aprovadas Também de 2 em 2 anos Ou de 4 em 4 anos De 4 em 4 exercícios Então nós Enquanto sindicato Nós procuramos Resguardar Legalmente Orçamentariamente Para que no futuro Fosse Executado Aí viria no financeiro Isso Então nós já fizemos Esse pedido Já fizemos esse resguardo Infelizmente Não nos foi ouvido De forma Prática A nossa Nossa questão Era que se fosse Guardado uma rúbrica Para isso Não tem nos orçamentos Quando tem Gasto com energia elétrica Feito específico Olha Atualização Inflacionária Dos servidores E ali fosse Resguardado o orçamento Infelizmente Assim não foi E ora nós estamos Com Com esse Com esse Imenso problema Problema de Servidores Altamente Cobrados E Pifiamente Remunerados Pessoas que trabalham Por amor Que levantam cedo Que vão trabalhar E que às vezes até Demonstra Que está insatisfeito Porque os senhores Devem convir Que é muito difícil Manter-se um sorriso No rosto Quando as coisas Estão muito apertadas Quando a crise Aperta Quando as coisas A situação Nos ataca Mas mesmo assim Nós vemos muitos servidores Ainda alegres Sorrindo Trabalhando Apesar das dificuldades Mas Nós viemos aqui hoje Para Incentivar os senhores A pedir aos senhores Para que pelejam Essa batalha Com os servidores E aí por mais que A lei Não seja Fomentada Pelos senhores Mas Ela Ela é aprovada Pelos senhores E também É da atribuição Dos senhores O acompanhamento Obviamente Dos recursos públicos Da gestão de pessoal Também E Em se falar De serviço público É fundamental Os servidores públicos Porque É Complicado Ter serviço público Sem servidor público Não há Se haver isso E agora Servidores públicos Bem remunerados Ou pelo menos Mediamente Remunerados Teria Um serviço Muito mais Aplicado Um serviço Muito mais Entregue Com muito mais Satisfação Eu vou trazer Alguns Algumas questões A mais Tem alguns servidores Públicos Que por força De lei Já se tem O piso Então Nossa Que bom Já tem O piso Já tem Uma lei Que manda Que manda Então Vai ser Feito Não necessariamente Porque Nós temos Os auxiliares Serviços Gerais Os agentes Desculpa Os agentes Comunitários De saúde Os agentes De endemia Que tem O piso Nós temos Os professores Que tem O piso Já por lei Já Só que Não está sendo Cumprido E Nós temos Cobrado Nós temos Pedido E Infelizmente Não está Acontecendo Agora Imaginem os senhores Porque os agentes Comunitários De saúde Eu até agora Não estou entendendo O porquê E olha que Já fizemos Cobrança O recurso Vem específico E ele vem Geralmente Vem até Retroativo Quando há Um atraso Então Não entendemos O motivo Do não Pagamento Do piso Do não Cumprir o piso Nesse sentido E tem Os professores Como já foi dito Aqui por várias Vezes Não só hoje Mas outros dias Que eu também Acompanhei E sempre tem O Vereador Rogério Que sempre lembra Disso também Do piso Dos professores E Se há uma lei Se Deveria ter sido Previsto Por que Não está sendo Cumprido Quais são As questões Porque O que está sendo Gasto hoje O que está sendo Direcionado O orçamento E a finança Hoje Foi previsto O ano passado Então Deveria estar Se encaminhando De forma Correta Porque Se anunciam Olha O piso Dos professores Vai ser Tão valor X valor Talvez Talvez é isso Então Mesmo que seja Estimativamente Se tem Um norte E ali Há que se fazer A separação No orçamento Então Tudo Tudo A central O trilho Para as despesas Públicas E para a receita Pública São as leis Orçamentárias Por isso A nossa Ênfase Em cobrar Que as leis Orçamentárias Sejam cumpridas Ou sejam Suficientes E cabe A essa Casa O acompanhamento E a fiscalização Em relação a isso As leis Orçamentárias Se o presidente Me permite Tem uma imagem Que eu gostaria De passar De deixar Vista E eu não sabia Que eu tinha que pedir A permissão anteriormente Se o presidente Permitir Uma imagem Apenas É só um slide Curtíssimo Pode ser Obrigado É É coisa bem simples Bem sucinta É só para A gente É a título De exemplificação Não é um caso Específico Mas é a título De exemplificação Porque Às vezes Às vezes não Certamente Assim a gente consegue Entender E saber Quanta diferença Isso deveria fazer No nosso Bolso O INPC No período Que são aqueles 24 meses Que eu já informei Os senhores e senhoras Aqui tem Vou pegar O salário Mínimo Como base Mas aí Os servidores Podem fazer Os cálculos Em cima Dos seus salários Com o salário De 1.320 E 13% E por que o 13% Se eu falei 16% Porque em novembro Foi dado 3% Para nós Que era referente A esse período Dentro desses 24 meses Então Nós ainda fizemos Esse abatimento E pedimos Apenas os 13% Seria uma diferença Mensal De 1.171 E 60 Centavos Isso no ano Contando Contando O 13º salário No caso Multiplicado Por 13 Seria 2.230 Reais E 80 centavos Isso que nós Temos perdido Se não Houver Nenhuma Negociação Realmente Negociação Salarial Porque o que houve Não foi negociação Salarial Nós pedimos Por diversas vezes Reunião com o prefeito E não foi Foi marcado E foi desmarcado O que foi feito Foi feito O que foi aprovado Aqui Que foi o ticket E agora vamos Agravar a situação Por que? Nós temos cerca De 250 servidores Inativos Que não Recebem o ticket Porque o ticket É uma verba Indenizatória Que parte Da premissa De que Se eu Estou trabalhando Estou Me alimentando Eu sou Reembolsado Por aquele Gasto Que eu tive Só que Quando é Para o inativo Eles não estão Prestando Serviço Público Diretamente Então Eles não recebem Agora Imaginem os senhores São dois Anos Sem que Houvesse Qualquer Acréscimo No sentido Inflacionário Do período Porque o que foi Feito Foi o de atrasados O que nós já estamos Atrasados também Mas de períodos Que foram acumulados E atrasados Então Os servidores Inativos Vão ficar A ver navios Por isso Que nós precisamos E pedimos Eu até pedi Os servidores Por isso Que a gente Veio uma quantidade Maior de servidores Inativos Porque A dificuldade Para eles Ainda é maior Muitos foram Aposentados Por média O salário Hoje Não é mais Compatível Com o estilo Mínimo De vida E não há O ticket Não há nenhum valor A mais E a gente Vai ficar Vai fazer o que Vai sentar Na praça Vai pedir Pegar uma xícara E pedir esmola Qual vai ser A solução Porque se existem Legislações A serem cumpridas Se existem Metas A serem cumpridas E elas não são cumpridas Nós vamos simplesmente Deixá-las E nesse período Da vida Em que Há um aumento De necessidade De medicamento De um cuidado Maior Eles vão ficar A mercê Nós Enquanto servidores Deveríamos Nos indignar Porque Um dia Se Deus quiser Se Deus nos permitir Nós estaremos Nessa situação E se nós Não brigarmos Agora Para uma alteração Possivelmente Vai ficar pior Porque Historicamente À medida que nós Vamos passando Vão vendo que A história dos servidores Ela vai piorando Ela começa Com 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 orgulho As pessoas tinham orgulho De ser chamadas Servidores públicos Servidores que recebiam Cinco salários Mínimos Na época Falam com Com saudosismo Disso E agora Gradativamente Isso foi Nos tirado E imagine No futuro O que eu peço Aos senhores É que Façam coro Conosco E façam Petições Para que Seja atendido O mínimo Que é a inflação Nós não estamos Pedindo Nada a mais Estamos pedindo No mínimo O inflacionário Esse imposto Tão perverso Que é a desvalorização Do dinheiro O que nós Comprávamos Com o salário A humana atrás Não se compra hoje Agora imagina Dois anos Então nós pedimos Aos senhores Que nos auxilie Apesar de saber Que a lei Não é efetuada Pelos senhores Que nos auxilie Porque nós não estamos Forjando calamidades Nós estamos passando Por calamidades E quando o servidor Inativo E os outros servidores Também Se veem Numa encruzilhada Em que ninguém Nos abraça Ninguém nos dá a mão Nós começamos A entrar Em desespero Se os senhores Tiverem curiosidade Vai na medicina Do trabalho Da prefeitura E pede o número De pessoas Que estão contestando Médico Por questões Psicológicas Se tem uma coisa Que afeta O pai de família A mãe de família É um salário Apertado E você vê o filho Passando aperto E querendo alguma coisa Agora imagina O acúmulo Que isso teve Nos servidores Em que Passando a pandemia Nada de reajuste Passando pelo estresse Dessa pandemia Tendo que trabalhar Tendo que lutar Indo E agora Estamos Sem ninguém Nos acolher O patrão O nosso patrão Que deveria nos dar O respaldo Que deveria nos segurar Nos amparar Não está nos amparando E A cobrança É que o serviço Seja cada vez Melhor prestado Então Todos Há de convir Que realmente O serviço Tem que ser bem prestado E isso vai acontecer Porque a maioria Dos servidores Tem o coração De serviço público Tem o coração E quer servir Só que como todos Sabem Trabalho escravo Não existe mais Graças ao bom Deus Nós precisamos Ser remunerados Melhor remunerados Eu não vou nem falar Bem remunerados Não pedimos Que seja pelo menos Melhor remunerados E que os olhos Da administração pública Realmente se volte Para o servidor Mas em prática Em prática Porque quando nós vemos O ofício que eles enviam Para nós Parece uma poesia Porque olha O histórico De valorização Não sei o que Não sei o que Não sei o que Mas como Se a gente está Em decadência Histórico Só se no passado Um dia fomos valorizados Só se foi isso Agora histórico Contínuo De valorização Infelizmente Nós não temos E quem dera Tivesse Então Só queria frisar Para os servidores Aquele slide Que foi mostrado Quem recebe Um salário mínimo Teria aí Possivelmente Uma perda anual De dois mil Duzentos e trinta reais Isso faz diferença Na sua vida? Na minha faz Na minha faz Então nós precisamos Da ajuda Do serviço Público Nós precisamos Da ajuda Do nosso patrão Nós precisamos Do amparo De quem De com quem Nós temos O vínculo Trabalhista E infelizmente Nós não temos Visto Isso Bom Eu Agradeço A todos E Que Deus nos abençoe E abençoe os servidores E peço aos senhores Que Na prática Façam essa cobrança Falem conosco Façam vídeos A gente reposta Façam cobrança Façam vídeo Marquem o sindicato Que nós vamos repostar Nós precisamos Que A nossa voz Seja Ecoada Retransmitida Agradeço A senhores As senhoras Obrigado 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 O Quest Quanto sempre Você precisar Aqui da Câmara Sempre Sempre estar De portas Abertas Aqui E Com certeza Todos os 13 Vendedores Você vai ter O apoio Sempre dos funcionários Públicos Servidores E a gente Sempre vai estar Do lado Bom Voltamos ao expediente Normal Da sessão E passamos Para a ordem do dia Considerando Que foi Aprovado O requerimento Para a votação Em bloco Coloca em discussão Os projetos De decreto Legislativo Números 6 A 36 Barra 2023 Continua Em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovados Oradores Na explicação pessoal Não tem Não havendo mais nada A tratar Convoco os senhores Vereadores A senhora Vereadora Para a próxima Sessão Ordinária Dia 26 de junho De 2023 Às 17 horas Em nome de Deus Está encerrada A sessão Música 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 Legenda Adriana Zanotto